Põe-me como um céu Sobre o teu coração Quero cantar desse amor Amor que vai além de uma canção Nem toda riqueza Se compara ao teu valor A tua beleza me conquistou Põe-me como um cedo Sobre o teu coração Quero cantar desse amor Amor que vai além de uma canção Nem toda riqueza Se compara ao teu valor A tua beleza me conquistou Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor é como fogo E não há água que o apague Minha noiva Como eu amo te escutar Tua voz é A mais bela A mais bela Dela Nunca vou me cansar Correndo eu vou te encontrar O meu amor Teu amor não vai se apagar Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor é como fogo E não há água que o apague Esse amor é mais forte que a morte 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 Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor E não há água que apague esse amor Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor E não há água que apague esse amor E não há água que apague esse amor Venha correndo, meu amado Venha correndo, meu amado Casse comigo, minha noiva Casse comigo, minha noiva Sim, Jesus Eu digo sim pro meu amado Eu digo sim pro meu amado Venha comigo, minha noiva Venha correndo, meu amado Venha comigo, minha noiva Eu vou contigo, meu doce amado Casse comigo, minha noiva Eu digo sim pro meu amado Casse comigo, amada noiva Amada, minha e vem Vem, vem, vem Oh, Jesus Teu amor é como fogo E não há água que apague esse amor Teu amor é como fogo E não há água que apague As muitas águas não podem afogar Teu amor Sim, sim Este amor que é invencível Amor furioso Amor incontrolável É o teu amor Jesus 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 Nada e nem ninguém Nos separará Do teu amor Nem a morte Nem a vida Nem principados Nem protestados Nada Teu amor Não separará De ti Jesus 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 Eu sou do meu amado Ele é meu Oh, eu sou do meu amado Ele é meu Ele é meu Grande amor Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Ele é meu Sim, Jesus Eu sou do meu amado Ele é meu Será que podemos declarar isso a Ele? Eu sou do meu amado Ele é meu Jesus Eu sou do meu amado Ele é meu Nós também podemos ouvir Ele declarar Eu também sou da minha amada E ela é minha Ela é minha Eu também sou da minha amada E ela é minha Amada minha Amada minha Bomba minha Venha ao meu encontro Quero te curar Quero te tocar Dominar Você Semelhante Mas e mais a Me Por isso Por isso Deus morreu É um terceiro dia Ressuscitou Desse Para que hoje nós pudéssemos contar Deste grande amor, grande amor Grande o Teu amor Eu sou do meu amado, meu amado, meu amado Eu sou do meu amado, Ele é meu, Ele é meu Eu sou do meu amado, Ele é meu Eu sou do meu amado, Ele é meu Podemos celebrar e dançar contigo Eu sou do meu amado, Ele é meu Por causa do Teu amor Eu canto, eu Te adoro Por causa do Teu amor Sim, eu Te esperarei no jardim Eu Te esperarei no jardim Eu já mudei, minhas vestes pode vir Eu Te esperarei pro grande dia Eu quero me casar contigo Eu quero te abraçar e viver Eternamente com você Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu